Nos últimos tempos temos falado muitas vezes, e tem-se falado no debate público, de classes profissionais ofegantes. Portanto, hoje se calhar deveríamos falar sobre políticos ofegantes. O Chega marca este debate para falar sobre as falhas e as responsabilidades no combate aos incêndios, ainda antes de sequer conhecermos o relatório que a Ministra da Administração Interna, quando foi à Comissão falar precisamente sobre o mesmo assunto que estamos aqui a discutir, nos disse que iria apresentar. Portanto, o Chega quer fazer uma discussão sem ter ainda qualquer dado para fazer essa discussão. Mas também é importante falarmos sobre o próprio Primeiro-Ministro, que vem a correr dizer que existem interesses que sobrevoam os incêndios no nosso país e que é prontamente desmentido pela Polícia Judiciária e pela GNR. O Chega faz o mesmo aqui da Assembleia da República, utiliza exatamente os mesmos argumentos, aparentemente só confia naquilo que as polícias nos dizem quando convém, quando isso não convém. Há a narrativa do Chega, empurramos isso para debaixo do tapete e dizemos aquilo que interessa. Mas também o Sr. Primeiro-Ministro que anuncia a criação de equipas especializadas de investigação criminal, equipas essas que já existem, que já estão criadas, ignora completamente aquela que tem sido a denúncia dos próprios sindicatos que dizem que as pessoas que estão alocadas ao combate aos incêndios, à investigação dos fenómenos criminais relacionados com os incêndios, não têm os meios suficientes para fazer essa investigação. Portanto, se calhar deveríamos começar pelo básico, deveríamos começar pelo óbvio, por dar os meios, por dar as capacidades técnicas e as capacidades materiais suficientes a quem deve fazer o seu trabalho. Mas por fim, o Chega ainda nos brinda com o seu habitual negacionismo climático. Todos os cientistas, há um enorme consenso em torno dos cientistas sobre os efeitos das alterações climáticas e sobre os efeitos que as alterações climáticas têm no nosso país e sobretudo sobre os efeitos que as alterações climáticas têm no fenómeno dos incêndios. Ainda assim, o Chega faz o jogo do negacionismo climático e finge que isto não é um problema e que estamos a falar apenas de um problema penal. Responsabilidades, o Chega não tem interesse nenhum em responsabilidades, não tem interesse nenhum em apurar falhas no combate aos incêndios. O Chega tem apenas interesse em fazer o debate com base em mentiras, com base em fazer o jogo do incendiarismo. É o incendiarismo do debate público e é o jogo daqueles que pegam fogo ao país.